Valores perdidos. Atos de falta de civismo. A pessoa vem doente enquanto não paga, não é socorrida. Isto já é uma grande falta de educação. Será urgente o resgate dos valores morais. Penso que nós, como formadores de consciência, temos é que formatar, fazer com que a história se reencontre. Quem são os alunos de hoje? Umas sextas-feiras já não entram para a escola, não é? Sextas-feiras é o dia do homem, é o dia de chila. Matam aula. Sim, matam aula, não entram mais para a sala. É triste, é lamentável que as meninas estão a terminar a faculdade e são capazes de dizer, isto é para mim comérito. E que conduta os professores têm tido. Há professores que dizem, só eu formei-me, eu tenho a licenciatura, tenho doutoramento, tenho mestrado, tenho isso, isso. Isso não diz nada, o que dizem a nossa educação. Família, escola e sociedade são chamados a intervir. A família é fundamental, a família é o embrião para o desenvolvimento de uma sociedade. Saiba o que elas pensam este domingo. Programa que vos revela o que nós pensamos. O que elas pensam. Domingo no Zap Viva. Disponível no canal 71. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap Viva. O mundo novo à sua espera. Tchau. Tchau.